Sejam muito bem-vindos a mais um Viajei. E a nossa convidada de hoje tem histórias incríveis para contar. Gente, ela é uma mulher em tanto. Tem vários, vários talentos. Ela é atriz, palestrante, jornalista e ainda empresária. Além de ser uma mulher lindíssima. Monique Cury, seja muito bem-vinda ao nosso Viajei. Ai, que linda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Você é linda, querida e eu estou amando estar aqui viajando. Estou amando, obrigada. Eu tenho certeza que vai sair daí muitas histórias legais. Ai, estou até com medo já. Monique, o que te inspira? Me inspira ver histórias de pessoas que passaram por dificuldade, por perrengue. E se reinventaram, sabe? E são felizes, apesar de tanta dor. Me inspira ver essas mulheres. Histórias de superação te inspiram. É. Bom, eu também quero ouvir as histórias de Monique, porque eu tenho certeza que ela tem histórias muito inspiradoras para contar para a gente. Eu quero começar o nosso tema agora, viajar. Mas não é viagem de mala, não. É na maionese. Tá. Vamos começar com viagens, tá? Conta para mim, assim, Silvia, a gente desse uma passagem nesse exato momento. Para onde você iria e quem você levaria? Eu gosto de movimento, de luz, de barulho. Eu não sou muito quieta, então eu não quero ir para uma área deserta, como a gente às vezes fala. Não. Eu queria ir para um lugar que tivesse muitas opções de passeios, de jantares, de atumulto. Eu gosto disso. Com a minha família, eu levaria os meus três, meu marido e meus dois filhos, porque quando eu estou com eles, pode cair o mundo que eu estou feliz. Você está segura, está feliz, está completa com a família. E que lugar você iria, assim? Tem algum lugar específico? Nova York. Gente, New York, New York, olha. Eu amo, gente. Ela é urbana. Sou, sou urbana. Muito urbana. Você gosta de gente, movimentação, trocar? Gosto de gente, gosto de luz, iluminação. Eu lembro que uma vez a gente foi para Nova York, eu e duas amigas. E eu amo a Times Square, né? Amo. E elas falam, você é muito brega, você é muito cafona, você gosta daquela... Eu falei, gosto da Times Square. Só que eu estava resolvendo um problema com o meu filho no telefone. Sim. Ele era pequeno, sei lá, e ele não queria comer. Aquela coisa de problema com o meu ajudante de casa e tal. E a gente foi andando, andando, e passou pela Times Square e eu resolvendo. Quando a gente passou e entrou depois no táxi, eu falei, gente, cadê a Times Square? Ela falou, já passou e não volta mais. Eu falei, eu amo a Times Square. Eu gosto daquilo, sabe? Luzes, tumulto, adoro. Você gosta tanto que o pessoal te tira de vista para você não ficar lá viajando. Gosto, gosto disso. O que não pode faltar na sua mala? O que você, assim, quando vai abrir a mala, primeira coisa que você põe na sua mala, assim, que você não deixa nunca em casa, tem que carregar. Eu vou te contar uma coisa que acho que eu nunca contei, mas eu vou contar para você. Adoramos histórias inéditas. Eu vou até tirar aqui o meu chapéu de marinheira, porque eu acho que vem, acho que vem novidade. Vem coisa boa por aí, me conta, me conta. Eu sou muito ansiosa e eu tenho uma coceira aqui. Só, já fui tudo quanto é médico, já fui tudo e não é nada. Sabe o que é isso? É só aqui antes da mala. É o Esté, aqui. Então, o que eu não posso faltar na minha mala? A pomadinha da coceira. Eu vou para qualquer lugar, mas tem que ter uma pomadinha da minha coceira na mão. Ah, Monique, não pode deixar de levar a pomada a coceira. Coçou, taco aqui, ó. Pum, em qualquer momento. Gente, mas não dá para entender, já tem uns 10 anos isso. Você está almoçando, passa a pomada. Eu estou ansiosa, começa a coçar só aqui, gente. Já fiz de tudo, não passa. Aí a minha pomadinha, onde é que tem? Tá aí a pomadinha na bolsa. Adorei. Falando em viagem, Monique, me conta também, assim, uma viagem que você fez, que deu tudo errado. Você tem uma viagem que deu tudo errado? Você pensava que era uma coisa e foi outra? Não, eu não tenho uma viagem que deu tudo errado. Eu tenho coisas que deram errado em algumas viagens. Graças a Deus. Porque, putz, filha, imagina uma viagem que deu tudo errado. Tem umas situações assim, por exemplo, quando a gente fez uma viagem para a França, cara, os hotéis estavam super caros, né? Aí eu falei, ah, vamos tentar achar um lugar, porque tem uns hotéis que são bons, que são grandes e você consegue ficar os quatro. E eu queria, em Paris, porque estava muito caro, um hotel para ficar os quatro. Ah, era em Paris, não tem, Paris, não tem, Paris, não tem, mas eu fui lá, guerreira, achei. Falei, beleza, cara, era um hotelzinho. Era até caro, mas assim, bem simples, mas ok. Estavam lá as quatro caminhas, a gente ia ficar, gente, mas e o banheiro? O banheiro, o box, mas não cabia, gente, o box era desesperador, porque o negócio aqui atrás... Era uma caixa de sapato. Era aqui, assim, era aquele negócio da torneira, você ia, assim, saboar para cá, você jogava água gelada, assim, se tomava água gelada, fechava... Cara, era desesperador, e aí cada um tomava os quatro para tomar banho no mesmo quarto, ok, gente, não tem problema nenhum. Mas, assim, aquele box não dava. Gente, não dava. Incômodo, né, banheiro... Ava gelada, e mexe, virou. Ai, me queimou, cara, é desesperador. Esse foi roubada. Banheiro realmente é uma coisa que me incomoda muito em viagem, assim, acho que tem que ter banheiro, um banheiro bom, já passei uns perrengues também, assim, já morei no Japão, e lá os vasos são bem tecnológicos, né, você aperta o botão vaga na sua cara, porque na verdade é para ir em outro lugar, mas você não sabe mexer no vaso... Vai, não faz. Vai, e aí sai sabão, e só pode sair o retrato do Roberto Carlos dentro do vaso. Eu já vi um vaso desse que uma amiga comprou na Alemanha, ela botou esse vaso na casa dela, gente, é incrível, gente. É incrível, é incrível. Ele esquenta, ele fica quentinho, tem a aguinha da parte da frente, tem o jatinho da parte de trás, é maravilhoso, agora vai saber fazer, vai saber mexer. O Enique, você contou que tem filhos, é o quê? Um casal, são duas meninas, é o quê? A Vitória, de 19, e o Theo, de 17. É um casal, né? Falando em viagem, você em algum momento já viajou como mãe na educação, dos seus filhos, que você deu um conselho, você ensinou algo, e depois você falou assim, caramba, viajei. Não era isso? Sim. Sim. Me conta essa viagem. Quando meu filho era pequenininho, ele entrou pra escola e ele era um anjo, um anjo. Aí eu na apresentação das mães, eu lembro que, ah, eu sou mãe do Theo e ele é um anjo. Bom, tá bom, passou um mês depois, a professora me ligou, falou, Monique, me desculpa, mas você que falou que seu filho era um anjo? Eu falei, foi, ele falou assim, pelo amor de Deus, cadê esse anjo? Ele entrou pra escola e ele enlouqueceu, acho que com espaço e tal. E aí, nesse momento, ele tava batendo. E na minha cabeça, né, a gente sempre acha, a gente quando não é mãe, a gente vê uma criança batendo, você fala o quê? Meu filho nunca vai ser isso, meu filho nunca vai bater. Nós mães sempre achamos que os filhos não têm culpa de nada, né? Essa é a verdade. Só que depois que a gente é mãe, a gente tem que calar a nossa boquinha, porque tudo acontece, é normal, faz parte. E aí, eu viajei, porque quando ele chegava em casa e aí falava, ah, hoje ele deu um tapa, não sei o quê e tal. Aí eu ia lá e dava o mesmo tapa. Aí eu falava assim, gostou? É isso. Gente, mas quando eu lembro disso, eu sofro tanto. Porque ele tinha três, quatro anos. Entendeu? Assim, eu não sabia, não entendia. Eu não dava com força, não era que eu batia, não era isso. Mas eu gostou. E assim, eu acho que eu viajei, eu acho que teria outra maneira de a gente conversar. Mas isso, assim, foi muito pouco tempo e eu acordei, eu vi que eu tava viajando, que não era assim que eu ia educar. Viajou. E tá maravilhoso. Ele tem 17 anos hoje e é super cara. Que bom, que bom que você... Mas assim, essas histórias de viajar com os filhos, né? Porque ainda mais, assim, mãe que quer acertar o tempo. A gente quer acertar. A gente quer sempre acertar. E a gente tem uma cobrança tão grande de, será que eu estou dando tudo de mim? Será que realmente tô sendo uma mãe maravilhosa? Mas assim, a gente vai errar em algum momento da vida. Então você fica tranquila. E tem uma questão também, né? Eu vou fazer 55 anos. A minha geração é uma geração que levava a palmada dos pais. Mamãe me dava palmada, me dava chinelada, me dava cintada. Noja, hein? Eu apanhava tanto quando era criança. E eu sempre falava assim, eu não vou educar meus filhos igual. Só que aí, de repente, quando você se vê, você faz uma coisa igual. Qual foi o pior instrumento que a sua mãe utilizou pra te bater? Ah, foi cinto. Cinto. Uma vez a gente tava na praia e ela falava, todo dia ela ia querer ir embora. Vambora? Não quero, não bora. Todo dia na hora de ir embora era aquele estresse. Até que um dia eu pirraça. Eu tinha 4 anos. Minha mãe contava essa história, uma pirraça na areia. Ela vai embora. Ela me pegou, gente, eu nunca vou esquecer. Era praia de Ipanema, eu morava em Ipanema. Eu nunca me esqueci aqueles dois minutos. Ela foi me segurando pelo braço. Você vai ver quando chegar em casa. Você vai ver quando chegar em casa. Eu já sabia. Já sabia. Ela me trancou no banheiro, que não era grande. Menina, mas com cinto. Mas levei tanta cintada, ela falou que resolveu a vida dela. Bom, então você foi uma mãe maravilhosa. A partir daquele momento, ela falou, vamos embora da praia? Vamos, mamãe? Agora. Vamos, mamãe? Gente, mas eu também apanhei. Isso fazia parte. Ainda bem que a sociedade evoluiu muito. Graças a Deus. Ainda bem que hoje temos outras formas de educar os nossos filhos. Eu apanhei, todo dia eu apanhava, gente. Eu todo dia apanhava. Era aquela borracha de gás. Borracha? Caraca. Borracha. Eu não podia falar um palavrão. Se eu falasse a merda. Merda, merda era motivo. Ela me enfiava uma pimenta malagueta na minha boca. Eu hoje amo pimenta, porque ela deu tanto pra eu comer a pimenta que não fazia mais efeito. Eu falava, é sério. Mãe, eu pedia pimenta. E aquela me batia mais. Mas era uma educação antiga. Demodê hoje, né? Bateu nos filhos sem estar por fora. Vamos lá. Você já foi casada? Teve... Já casou? Você teve um monte de namorados? Você é namoradeira, Monique? Eu gosto de namorar. Eu não gosto de ficar sozinha. Então, eu sou namoradeira. Comecei a namorar com meus 16 e aí não parei mais. Era tipo assim, eu curava um com o outro, porque eu não gosto de ficar sozinha. Encontrei pessoas muito legais. Nenhum deles chega aos pés do meu marido. Porque meu marido, eu falo que não é nem meu príncipe encantado. É meu rei encantado. É tudo que eu sonhei na vida. Que maragulha, né, gente? Eu acho que eu não cheguei nem a sonhar. Acho que Deus me deu mais do que eu sonhei. Mas, para chegar nisso, de ter esse maridão, esse relacionamento maduro que eu tenho, eu também passei por poucas e boas. Me conta uma viajada, assim, na maionese, que você falou, ai, esse aqui é o homem da minha vida. Já deu certo. Depois você falou, ai, carcete, tipo, eu tive um relacionamento abusivo por oito anos. Nunca fui agredida, nada, mas era de uma maneira que você não tem nem ideia. Então, essas pessoas que elas são assim, no início, é tudo muito lindo. Porque o cara quer ficar com você o tempo inteiro. Ah, é maravilhoso. Companheiro, tudo é lindo. Só que quando vai passando o tempo, aí você percebe, opa, eu só posso ficar com ele o tempo inteiro. Sim. Né? Então, assim, eu não podia ir na farmácia, na academia, fazer nada, porque um casal que tem sintonia. Ele era controlador, né? Um casal que tem sintonia, faz tudo junto, era a frase dele. Uma vez eu dei uma entrevista, eu fazia novela nessa época, fazia novela História de Amor. Eu dei uma entrevista e o cara perguntou assim pra mim, qual a sua comida preferida? Ele veio bem baixinho no meu ouvido, me lembro como se fosse hoje. Fala que é rabada, que rabada é a minha comida preferida e casal que tá em sintonia gosta da mesma comida. Eu nem gostava de rabada. Meu prato preferido era naquela época, acho que era estrogonofe com batata palha. Sabe o que eu respondia? Rabada. É. Eu virei isso. A coisa de perder a sua identidade pra agradar o outro, né? Eu perdi completamente, mas eu acho que isso é muito importante até pras mulheres se atentarem, que é quando você coloca a sua felicidade na mão do outro, você não vai achá-la nunca. Eu achava que estar feliz era estar com aquele cara, porque querendo ou não ele me valorizava, né? Ele dizia que tudo aquilo era por amor, era por cuidado. E quando você tá numa relacionamento abusivo, você não percebe. Você percebeu quanto esse abuso, assim? Quando? Quanto tempo que você com ele você percebeu de cara que foi abusada psicologicamente? Não, eu fiquei oito anos com ele e não percebia que era relacionamento abusivo. Foi? Quando no final eu já não era ninguém, eu tenho uma tatuagem que eu fiz com 17 anos. E ele falava que tatuagem era coisa de... P? Sim. Três pontinhos. Sim. Falava isso, então eu só podia usar manga. Eu passei oito anos usando manga, usando calça comprida, porque... Mas isso é porque eu te amo, é porque eu cuido de você. Tô cuidando de você, né? Eles tiram, roubam a nossa identidade, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto, eu falo com todo mundo, eu sorrio pra todo mundo, então eu tinha que estar sempre bem. Mas até a página 2, porque se eu sorrisse demais, eu tava me oferecendo. Sim. Então assim, mas eu não percebia. Depois que eu consegui sair, foi difícil, né? Porque essas pessoas, você tenta sair um milhão de vezes. Você vai embora, ela implora, ela jovem, e você muda a minha vida. Parece um karma. Eu vou mudar, e eles mudam no início. Isso é bom até pra quem tá ouvindo aí, porque a gente tá passando essa situação e não tá sacando porque tá num buraco desse. É, meninas, ó, presta atenção. Realmente a gente não percebe. Não, porque eles amam. Eu não tô dizendo que eles não amam, eles só são... Então foi uma viajada daquela. Você viajou, mas foi uma viagem longa, hein, gente? Foi uma viagem longa, porque eu achei que era o homem da minha vida e foi o pior... Ai, foram os piores oito anos da minha vida. Você já traiu? Não. Nunca traiu? Nunca traí. Nem com desejo e pensamento. Você sempre foi fiel e fidedigna com a sua relação. Juro. Maravilha. Meus filhos. Não, claro, acreditamos em você. Juro. E você... Eu sou apaixonada. Já foi traída? Ah, já. Vários chifros. Ah, acho que um monte. Conta um chifrezinho pra gente. Ah, gente, eu levei tantos chifres. Acho que eu levei de todos. Porque, gente, chifre também é uma viagem, gente. Você toma um chifre e você viaja. Porque eu cheguei à minha conclusão, Jay, olha só. Eu tive vários namorados, inclusive esse de oito anos, e hoje eu estou há 22 anos com o meu marido. Eu levei muito pé na bunda. Muito. 22 é o mesmo tempo que eu estou com o meu esposo. Somos guerreiras. Ai, que lindo. Dois patinhas na lagoa. E temos filhos da mesma idade. Exatamente. Gente, que linda. Eu levei muito pé na bunda. Porque no início era assim, eles se apaixonavam por mim, porque eu tenho esse jeito, eu sou muito alegre, muito extrovertida, muito simpática. Eles se apaixonavam por mim, eu até começava mais ou menos. Acabei de falar que eu começava com um, pra terminar com o outro, pra esquecer o outro. Então eu começava mais ou menos. E aí, quando eu ia, o namoro ia andando, eu ia me apaixonando. Só que aí, quando eu me apaixonava, eu mudava aquele jeito, alegre, extrovertido, solto, eu já ficava mais possessiva, mais ciumenta. Você é ciumenta? Hoje, com o meu marido, nada. Não, né? É que também... Mas eu vou te contar por quê. Então, assim, eu levei muito chute na bunda. Muito. Mas hoje eu agradeço os chutes na bunda. Claro. Porque eu recebi, senão eu não estaria com o Léo, com o meu marido. As porradas da vida, os chifres da vida também, faz a gente tomar uma direção, né? O chifre tem que servir pra alguma coisa, galera. Era pra indicar a direção certa. Livramento também. Pra você entender quem você quer, que tipo de pessoa que você quer. Sempre fui muito ciumenta. Aí comecei a namorar Léo. Nossa. Qual o teu signo? Aquariano. Ai, é ciumento. Mas não demonstra muito, não. É, mas olha só. Aquariano morre ali. Ai, deixa eu te contar uma coincidência? Conta, conta. Eu sou de 3 de fevereiro de 68, às 3 da manhã. O meu marido é de 2 de fevereiro de 68, às 11 e meia da noite. A mãe dele estava tendo ele, a minha mãe estava emitendo. Você acredita nisso? Gente. Nós fomos 3 horas. É uma gêmea, gente. 3 horas. Mas aí, olha só, eu tava começando a namorar com ele, aquele abortado, teve um dia que ele não me ligou. Me ligava todo dia, a gente se via todo dia, ele não me ligou. Achei estranho que eu liguei, eu liguei o celular, 23 anos atrás, já tinha celular, eu liguei, ele não atendeu, já fiquei meio, tipo assim, como não me liga, como não fala comigo, tudo bem. No dia seguinte, acordei, já liguei pra ele. A mosquinha. Olha só, você não me ligou ontem? Menina, mas por um balde de água gelada na minha cabeça, eu já estava apaixonada, tá? Um mês eu já sabia que ele era o homem da minha vida. Ele falou assim pra mim, olha só, eu estava no clube tal, porque ele morava pertinho de um clube, que é o clube que ele frequenta. A extensão da minha casa. É quase o play da minha casa. E volta e meia, eu vou lá, comer um sanduíche, jogar a sinuca com os meus amigos. Então, se começar assim, vamos parar agora. Mas sabe o que é um balde de água gelada? Doeu, doeu. Mas a gente aprende, né? Nunca mais demonstrei ciúme e passei a confiar tanto nele, porque a gente tem uma relação que acabou. É, porque realmente, galera, assim, o pessoal que está assistindo a gente tem certeza que isso é repetitivo, essa reação. Quando o casal, né, está junto, aí o relacionamento vai ficando cada vez mais maduro, mais sério. A tendência é que os casais se separem, eles se separam dos amigos. Aí passa a viver só o casal. Mas, gente, amigo é pra sempre, né? Perfeito. Não é verdade? Amigo é pra sempre. Eu viajo com as minhas amigas, eu saio com as minhas amigas, ele tem a liberdade. O Léo é mais quieto, ele trabalha muito, é mais quieto, mas o chopinho dele no clube, com os amigos, isso a gente não tem ciúme. E isso é uma coisa muito interessante, aí não sei se você concorda ou não, eu já era atriz e ele viu novelas minhas e tal. Uma vez ele falou assim, Monique, não é muito bom de ver, mas ok, eu confio em você. Ele não tem ciúme de mim, eu também não dou motivo, mas falei. Ele é agitariano ou não? Ele é agitariano, que nem eu é. Eu acho que o aquariano ele não demonstra muito, mas tem, ele se rói de raiva, mas ele não demonstra muito. Eu acho que ele teria o ciúme dependendo da atitude, mas eu aprendi com ele que é o seguinte. A confiar, né? A confiar, por que ele não tem ciúme de mim? Porque eu sou assim, eu estou te falando, eu nunca traí, eu não tenho interesse, eu não olho para o lado. Outro dia um amigo nosso falou assim, nossa, Monique, você está tão bonita, com cinquenta e tantos anos, você não é coquerada na rua? Eu falei, não sei. É, com certeza. Mas eu juro que eu não olho. É, porque na verdade, a sua atenção não está voltada para você, para isso, né? Um milhão por cento, porque eu vou olhar para o lado. Graças a Deus. Que bom. Eu, quando eu conheci minha esposa, eu tinha um grupo de amigos de oito pessoas. E o nome dos meus amigos, quer dizer, o apelido são os Asquerosos. Imagina, quando o meu marido conheceu, ah, eu estou tomando um chope com os meus amigos Asquerosos. Mas ele não entendia. São os Ascos, né? E por quê? Porque a gente, quando se encontra, a gente sempre fala o pior do outro. Porque quando a gente tem um amigo, não é só falar o melhor. A gente fala o pior do outro. E isso gera, assim, um carinho, um respeito muito grande, né? Porque quando você está no mundo, na vida, é muito difícil alguém falar na tua cara um defeito teu. Mas os seus amigos, eles mostram quem realmente você é. Muito bom. Sérgio, você tem bafo. E acho que, assim, a vida sem amigos não tem sentido. Por isso que é tão importante o parceiro. parabéns pro seu esposo, pra você, que vocês respeitam, né? Essa individualidade de cada um. Muito. Eu te falei, eu fui em Nova York três ou quatro vezes com amigas, passo dez dias. Mas traída você nunca foi. Por ele? Não. Você não lembra a traição que você teve, que você sofreu muito, tomou um toco. Eu já livi um monte de toco, um monte de pera-bunda, fui traída pra caramba. São tantos, gente. Deixe que ela não lembra. Eu acho que eu nunca vi, assim, uma coisa, sabe? Mas para ouvir, não, mas descobri um milhão. Monique, o que é sexo pra você? Você tem uma... Você acha que o sexo é muito importante numa relação? Você que é uma mulher madura, tem cinquenta e cinco? Cinquenta e quatro? Cinquenta e cinco anos. Cinquenta e cinco anos, assim. Como é que você vê hoje a sua relação com o sexo? Sexo, pra mim, é uma das coisas mais importantes do relacionamento. Porque quando a coisa... Eu conheço várias amigas que quando a coisa vai ficando morna, vai ficando muito amigo, existe aquele amor, mas não existe o sexo, é bem complicado. Sim. Porque uma das partes pode acabar sentindo falta e aí por isso que a gente vê tanto término. Nossa, eu conheço vários casamentos que acabaram... Porque a parte do sexo não estava legal. Sim. Então eu acho muito importante. Só que tem uma questão que eu preciso levantar aqui, que é a tal da menopausa. que acaba com a libido da gente. Imagino. Aí... Todas as mulheres falam que assim, quando vai chegando a menopausa, vai ficando, né? Os hormônios... Não, você não tem ideia. Você não tem ideia. Sabe o que acontece? Você não cai de jeito nenhum. Você ama aquela pessoa, você olha pra aquela pessoa e fala, meu Deus, mas eu amo ele tanto. Mas ele encosta. O hormonal, gente. Os hormônios mandam na gente. Só que, olha só, você não tem noção do que é. Porque graças a Deus você ainda não chegou nesse momento. Mas vai chegar. Mas vai chegar, né? Eu espero. Eu espero chegar. Quando eu não sabia que eu tava, né? Eu só comecei a não ter libido mais nenhuma. Aí eu brinco, eu falo, né? Eu falo isso com o Léo, ele até dá risada. Eu fugia do meu marido de igual o diabo após dar cruz. Tem alguma situação engraçada que você passou na hora do sexo ou antes do sexo ou sobre sexo? Não, nessa época eu fazia o quê? Eu comprei um pijama que era de flanela quadriculada de rosa e branco. Aí eu tomava banho. Juro, gente. Parece que esquete de humor não é. Eu botava o meu pijama rosa. Eu fazia um coque, sabe como? Com uma caneta. Com a tampa aparecendo da bique. Pra ficar aquela coisa bem sem charme um coque de caneta. Botava aqueles cremes que é as nossas coisinhas que a gente faz à noite. Sim. Pegava o meu óculos, assim, aquele... Aquele mais... O pior. O pior dele, não é o que você sai de dia. E deitava na cama e tipo assim, ah, tô tão cansada. Tô tanta dor de cabeça. Porque eu não tinha coragem de falar ainda. E aí não queria, comecei a fugir, fugir. Ele começou a reclamar. Lógico. Porque o casal que era super ativo sexualmente e a mulher começa a fugir. O boy reclama, né? E aí eu te confesso que eu até questionei o amor. Eu falei, meu Deus, será que eu deixei de amar? Porque era um cara que tinha tanta... É, dá nó na cabeça mesmo. Aí eu fui pesquisar, aí eu vi lá o tal da menopausa. Eu falei, caraca, porque quando eu era pequena eu achava que menopausa era coisa de velho. Sim. Quando eu era pequena eu só via velhinha ficando na menopausa. Até porque na nossa época as mulheres de 50, 60, na minha época pelo menos já eram senhoras. Hoje as de 50 estão bombando. Sim. a menopausa foi um baque pra mim. Foi um baque. Eu falei, meu Deus, estou velha. Estou ficando velha, né? A gente sempre se pergunta. É difícil. Você precisou amadurecer a questão do envelhecimento ou você sempre levou isso numa boa? Você chegou a fazer algum tipo de terapia, um estudo pra conseguir aceitar o envelhecer, Monique? Bom, a questão da menopausa eu faço reposição hormonal e isso me ajudou bastante com essa questão toda, mas ainda tem resquícios de coisas da menopausa que a gente tem que aprender a lidar. Sim. Não. Não ainda me acostumei com o envelhecimento. Ainda estou no processo. Ai, que bom que eu estou entrevistando uma mulher que está falando pra mim que não aceita. Todo programa eu falo que eu tenho síndrome de Peter Pan, eu não quero crescer, eu acho que eu tenho 12 anos de idade. E a gente tem que saber lidar com isso numa boa, né? Por isso que eu sempre pergunto às convidadas, são mulheres lindas, mais velhas. Como é que você administrou essa coisa dos 50 anos, apesar de você estar muito bonita? Mas tem um peso, né? Não, tem muito peso e pra mim não é fácil. Eu brinco assim, eu falo, né, eu sou atriz desde 1978, gente. Então a minha marisquinha, ela não podia ter um fio fora do lugar. Então eu cresci com esse excesso de cuidados com a vaidade. Então isso se tornou uma escravidão pra mim. Isso foi desde a minha mãe. Minha mãe é empresária. Você já fez alguma loucura assim de beleza pra ficar jovem, um desespero, uma coisa engraçada? Ou então algum procedimento que você se arrependeu? Cara, acabei fazendo sem saber, porque... Só pra finalizar. Então assim, eu tenho essa questão muito grande da vaidade. Então envelhecer é muito difícil. Porque eu sempre malhei muito, sempre tive um corpo bacana e agora não adianta. Você pode malhar todo... Eu baleo de domingo a domingo, tá? Meu amor, mas se eu tivesse esse corpo... Domingo a domingo, tá? E essa face... E não adianta muito. Eu bico muito feliz. Gata, não adianta. Eu tenho flacidez. Eu não tenho tendência a celulite, graças a Deus. Mas flacidez? Sim. É, não tem que não fugir, né, gente? Eu falo que assim, envelhecer é até bonito, mas pra quem tem assim uma cabeça pra aceitar. É, quem não tem cabeça... Assim, só pra ficar bem claro aqui e não ficar uma coisa deturpada, eu estou me acostumando. Ótimo. Estou entendendo que eu vou fazer 55 anos, que a flacidez, isso tudo faz parte. E sim, eu quero viver muito. Pra viver muito, eu vou ter que envelhecer. Então, ok, vamos envelhecer. Mas não é uma coisa que eu ame, não, tá? Não, não é. E eu acho hipocrisia uma mulher falar ai, tá bom, gente. Envelhecer é bom. Não é a minha opinião, eu respeito quem acha que envelhecer é bom. Eu vejo assim, porque falam, né, minha mãe sempre fala isso, que o velho é o jovem que deu certo. Então, assim, se hoje nós estamos mais velhas, é porque nós estamos dando certo. Até porque quem não deu certo não chega, né? Exatamente. Não chega. Gente, é uma dádiva. É bom demais envelhecer. É verdade. Nesse ponto de vista. Mas eu não gosto dos sinais que a velhice me traz. Então, assim, quem quer ter cabelo branco, pega um. Odeio. E é um direito meu. Nossa, cabelo tá lindo. Mas é um direito meu, porque as pessoas tem que assumir cabelo branco, tem que assumir cabelo branco, tem que assumir. Tem que assumir nada. Quem quiser? A gente só tem que assumir os nossos boletos, o resto deixa pra lá. Eu não gosto de ter cabelo branco, não fico muito de cabelo branco, não gosto. Quando eu vou fazer os meus botoxes, os meus preenchimentos que eu faço mesmo, eu tenho um médico que eu amo e eu falo com ele, olha só, eu sorrio com os olhos desde menininho, então deixa os meus pés de galinha. Eu gosto de pés de galinha. Não coloca boca. Não, eu gosto da minha boca desse jeito. Então, assim, por isso que eu não mudei. Mas a primeira vez que eu fui fazer o preenchimento e botox... É, fala uma viajada aí de beleza que você deu. É, mas não foi culpa minha não, cara, mas isso aqui é até bom pra alertar as pessoas. Eu fui fazer um botox e um preenchimento quando eu fui fazer Laço de Família em 2000, foi a primeira vez. Cara, o cara me botou o tal do botox e me falou que ia botar o tal do restline aqui porque eu tava com esse bigode chinês bem fundo. Beleza, botou. Eu não gostei não, tá? Porque me deixou bochechuda. Eu não gosto de ser bochechuda, eu gosto do rosto fino. Eu também gosto do rosto fino. Eu era bochechuda quando pequena, então, tudo bem. Não gostei não. Você sabe que em 2010, quando eu fui pra um dermatologista que é o meu até hoje que eu amo, ele falou você tem preenchimento definitivo, né? Falei, lógico que não. Eu não gostei. Menina, eu tinha dois troços aqui, eu até já tentei tirar, mas ele tá aqui. Definitivo. É? Aquele que eu vou morrer tá no caixão, vai tá lá a minha caveira e vai tá lá os troços. Que é o lance do PMMA, não é isso? Um troço desse. É. Gente. O homem botou em mim. O cara botou em mim. E você não sabia, achou que fosse uma coisa que eu acho delerônico. Sim, mas eu passo a mão aqui e ele era de fora a fora, parecia que tinha um canudinho. Sabe um canudinho? Sim. Eu achava que aquilo era uma veia, alguma coisa. Quando ele falou, não, Monique, isso aqui é preenchimento definitivo. Aí eu conseguia e tirou um pedaço. Mas depois eu te mostro porque aqui, se eu for pra ele, a gente... Sim. Você vai botar a mão aqui, ó. Eu tenho preenchimento. É uma viajada. Atenção. Ela tem razão. Mulher, ela dá. Tem que ser um profissional muito de confiança. Porque eu paguei uma coisa e colocaram outra. É, Monique, mas nesse caso, quem viajou muito foi o teu médico. Porque ele tinha que te consultar e geralmente a gente preenche, a gente assina autorizando um produto no nosso corpo porque não vai ter possibilidade de tirar, né? Exato, não. Absurdo, né? Eu lembro o nome dele até hoje. Sim. Não, porque também, coitadinha, já resolvi minha vida. Já foi, né? Já foi. Bom, que bom, né? Que pelo menos, assim, seu rosto tá lindo, maravilhoso. Eu gosto de perguntar porque eu tenho muitas amigas e conhecidas que fazem muitas loucuras, né? Então, cada história é uma história, assim. Monique, você já sofreu por amor? Quando aqui pro Viajei? Pra caramba. Acho que a vida inteira eu sofriu por amor. Eu levei muito chute na bunda, né? Quando ele leva chute na bunda, você sofre pra caramba. Me fala o inesquecível que você fez algo que você falou assim, nossa, que vergonha eu fiz isso. Ai, tem uma história. Eu tava namorando há um ano com o Léo, com o meu marido, e a ex-namorada dele se dizia amiga dele. Ligava pra caramba pra ele. Ai, que saco. É um saco. Aí ele falava assim pra mim, mas ela é minha amiga. Falei, bom, então me apresenta. Porque a amiga... Você é sua amiga? Não, mas é, né? Você é sua amiga, então vai ser minha amiga também. Mas eu tava no clima, então eu falei, bom, a gente tava namorando, ela ligava, a gente tava tomando banho, ela ligava, a gente tava moçando, ela ligava. Pra contar, ah, vou viajar. Ah, comprei, não sei o que. Cara, foi me irritando, me irritando, me irritando. Até que um dia, a gente tava namorando de manhã, e o telefone ficou, quando eu olhava, tá o nome da menina. Ele não entendeu. Ele atendia sempre, não. Ele tava meio assim, até falava, tá bom. Cara, mas eu já tinha pegado o telefone dela, lógico, eu não sou boba nem nada. Cheguei em casa, liguei. Aí eu falei, oi, fulana. Gente, a Monique ciumenta. Fulana? Eu liguei pra ela, gente. Ai, que vergonha. Alheia, minha. Fulana? Ela falou, é, eu falei, oi, aqui é a Monique, namorada do Léo. Que Léo? Ai, gente. Sonsa. Léo. Léo, seu ex-namorado. Ai, que sonsa. Ah, tá. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tá namorando, você liga. A gente tá tomando banho, você liga. A gente tá almoçando, você liga o tempo inteiro. Não é que você não possa ligar pra ele. Você não pode juntar as novidades e ligar uma vez por mês. Você tá sendo inconveniente. Juntar as novidades. Você tá incomodando. É boa. Aí ela falou, ai, desculpa, eu não tenho Semancol mesmo. Falei, ainda bem que você sabe. Porque você não tem Semancol mesmo. Ela ainda respondeu que não tem Semancol. Ela falou, desse jeito, eu não tenho Semancol. Falei, ainda bem que você sabe. Ai, gente, dá uma raiva mesmo, né? Essas amigas de namorado. Aí cheguei, depois contei pra ele, ele falou, eu contei que eu fiz. Aí ele falou, você jura? Ele falou, eu fiz. E faria de novo. Meu Deus. Pra ficar com ele, vai ter que ser assim, porque ela tá me incomodando. Se você não quiser que ela pare de ligar, então você fica com os telefonemas dela, eu vou me embora, porque ela tá me incomodando. Você gostaria? Me bota no meu lugar. É. De onde você conhece Soraya? A Soraya é a amiga. Amiga, desde quando? Puta, tem amigo. É, é só se colocando no lugar. Se tivesse um amigo teu te ligando, ele também não ia gostar, né? Nada disso. Não, ele... É o que eu falei, cara. Junta uma vez por mês e liga, olha, vou viajar, comprei isso, vou fazer aqui, tudo bem. Mas eu gostei da Monique, porque a Monique é sincera. Ai, não quero, não gosto, e é isso, né? Sou, sou. Porque relacionamento inicio, às vezes as mulheres, elas não falam coisas com medo de, ai, vai achar que eu sou isso, eu sou aquilo, não. Você é atitude, vai e resolve. E aí, olha só, eu ia terminar com ele, eu tava completamente apaixonada, eu não tava aguentando mais aquela menina ligando, e eu via que ele não se incomodava, mas porque realmente não tinha nada, ele só tinha pera de falar pra ela, ah, não me liga mais, eles não têm coragem, né? Acho que eles não têm coragem. Não tem. A gente tem. Ah, sim. Mulher, a mulher, quando não gosta, já era, ela fala, ela é sincera, né? O homem, ele é um pouco mais comedido pra fazer as coisas, pra tomar alguma atitude, né? Pra tomar atitude. Mas isso, assim, eu não sei se... Ah, acho que eu faria de novo. O que que você não faria nem fudendo? Que que é isso? No amor ou na vida? Na vida. Primeiro na vida. Ai, eu sou muito de verdade, tá? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou absolutamente verdadeira. Eu não faria nada que não fosse meu de verdade pra conseguir alguma coisa. Eu já deixei de aceitar trabalho, que era até legal, mas porque era uma marca de roupa, que as pessoas vêm olhar e falar, não, é uma aniquinosa essa roupa. Que roupinha é sua roupa Que roupinha muito louca Você falou em trabalho. Eu queria também saber de você. Uma viajada no seu ambiente de trabalho em televisão. Você já chegou num trabalho e falou, caramba, viajei. Tipo, não é isso. Sim. Eu fiquei parada alguns anos e aí eu voltei pra fazer Salve Jorge. Sim. E tava muito feliz e tal. E o meu primeiro dia de gravação, coincidentemente, era o dia da festa de imprensa. Apresentação do elenco pra imprensa. Eu tava muito feliz de estar voltando, né? Eu sou de uma geração assim que a gente era atriz porque a gente queria ser atriz. Era profissão. Eu estudei e tal. Esse glamour todo que tem em volta, isso não faz parte pra mim. Pra mim, eu quero ir lá, fazer o meu papel, vir embora e acabou. Gente, a novela é a novela de estrelas. Imagina todas as musas inspiradoras. Imagina. Tinha a Cláudia Raia, Giovanna Antonelli. Essa novela foi muito liga, né? De artista. Ai, gente, Cléo Pires. Talento. Eram só mulheres lindas e tal. E eu cheguei lá e eu comi o jeitinho. Gente, quando abriu o troço lá, abriu a porta, né? Que a imprensa entrou no estúdio. É assim, né? Fica todo o elenco, todo prontinho. Abre a porta e entra a imprensa pra conhecer. Mas era uma é uma briga. Não vou falar briga. É como se fosse uma guerra de egos. Cada uma querendo aparecer mais que a outra. É. Cada uma precisando. Tem muito isso no meio artístico, né? E aí eu fui me retraindo. Eu fui me retraindo, me retraindo, porque eu juro. Eu dou entrevista, dou, adoro, gosto, é importante pra nossa carreira e tudo. Mas pra mim isso não significa nada. Uma capa de revista pra mim, desculpa. Não é uma primordial, né? Eu fui me retraindo, fui me retraindo daquelas mulheres lindas, maravilhosas, boas atrizes. Uau! Querendo, sabe, aparecer e dar entrevista. Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Não, eu não vou te ensinar não que eu não sou apresentadora. Aí eu fui me retraindo, me retraindo. Depois a gente gravou. Quando cheguei em casa, eu fui tomar banho, mas eu chorei tanto. Aí meu marido chegou, era o meu primeiro dia de gravação, ele achou que eu ia estar no dia mais feliz da vida, né? Eu voltando. O que que foi? Eu falei, cara, não é isso que eu amo. Sabe? Essa coisa de guerra de ego, um querendo aparecer mais que o outro, que é realmente um ambiente. Não é isso que eu quero. Uma energia. Eu falei, Léo, eu quero outra coisa, eu só quero ir lá fazer meu papel e vir pra casa. Eu me senti mal, eu me senti menos, eu me senti inferior. Porque eu fui... Aconteceu isso comigo. Ali eu falei, olha, eu viajei porque a profissão mudou. Na verdade, o ofício que tem por primordial a dramaturgia, o que que os atores têm de bom pra oferecer, usar a dramaturgia pra alguma função social, acaba sendo sucateado, né? Por ser celebridade, né? Porque hoje em dia, acho que 90% dos atores, hoje, priorizam muita coisa do celebre, né? De ser celebridade, página e fofoca. Sim, mas hoje, assim, eu não tenho o menor problema com essa questão, né? Eu tô acostumada, minha carreira foi uma carreira de altos e baixos, eu comecei com 10 anos de idade, entre 55. Então, eu fiz muito sucesso, fui capa de disco da novela Felicidade. Pra mim, é ok estar trabalhando, parar de trabalhar. Estar trabalhando faz parte. Faz parte. É isso, eu admiro isso muito bem. Pra mim, também, é ok que são panelinhas. Ok que o diretor gosta de tal, tal, tal. Faz parte. É um monte de luz da nossa profissão, né? Agora, não é ok o que se tornou. Quantos seguidores você tem no Instagram? Então, eu vou te chamar pra fazer a novela. Cara, as pessoas estudam, as pessoas se esforçam. E aí, vem uma pessoa... Eu não tô nem falando mal, né? Agora, por exemplo, tem essa coisa da Jade Picom. Não, eu não tô falando mal. De repente, ela é uma puta de uma atriz e vai ser maravilhoso. Pô, pai, você falou com a Thalita pra levar aquele menino na empresa. Pô, pai, você não pode ficar... Mas eu acho que focar em número de seguidores e quem é a pessoa pra trabalhar como atriz, eu acho complicado. É, sucateou, literalmente. Não tô criticando ela estar lá. A Grazi Massafera se tornou... É, maravilhosa. É, mega atriz. Mas se você olhar o streaming, hoje, eu não sei se isso é uma coisa que é pra gente agora começar a se adaptar ou a gente vai ter de frente com o mercado. Então, nós vemos hoje no streaming muitos TikTokers, por exemplo, né? Que, assim, eu nunca vi na minha vida. E quando eu vejo o cara atuar, é, até que vai. Mas eu vou olhar a rede social, ele é famoso no TikTok. E até uma boa pergunta, porque você é da geração analógica, né? Como eu também, eu não sou tão jovem assim, mas esquece, abafo o caso. Nós vivemos um mundo, conhecemos a vida sem internet, né? E hoje, viver nesse mundo digital, onde a gente tem que se adaptar nessas novas plataformas, essas novas redes sociais. Então, realmente, assim, eu fico pensando você como uma artista amadora, como é que você vê o mercado daqui pra frente? Você acha que nós temos que nos adaptar? Eu vou falar, assim, muito sinceramente. Eu enchi o saco. Sim. Por quê? Porque a vida inteira eu esperei o convite. E isso me trazia frustração. Porque você esperar um convite e o convite não vir é um exercício de frustração. Igual a Mônica Martelli fala, né? Que é muito engraçado. Todo papel, eu fazia um teste, quase foi você. Você era perfeita pro personagem, quase foi. Incrível. Então, assim, eu cheguei aos 50 anos e falei, chega, gente. Não preciso esperar o outro pra ser feliz. Fica naquela expectativa. Sim, eu me reinventei. Eu tenho meu canal no YouTube. Hoje eu tenho um produto, um curso digital que eu me identifiquei muito com a história do Alzheimer, que a minha mãe teve demência. Hoje eu tenho uma empresa de assessoria de palestrante. Hoje eu faço palestra. Eu não dependo mais da minha profissão. Nem pra ser feliz, nem pra ganhar dinheiro. Hoje eu sou uma mulher realizada, independente da profissão. E quando alguém me fala, ai, minha filha quer ser atriz, eu fico com muita pena. Porque no Brasil hoje não valoriza, não tem mercado de trabalho, não ganha dinheiro, você não consegue... É vocês que querem ser atores aí, que tá em casa estudando. Esquece. Tem que ter muito estômago. Enfim, eu acho assim. Vai ter uma outra profissão e vai atuar como hobby. Como profissão sobre a rede fome. Eu não vou fazer mais novela. A partir de hoje, meu contrato com o SBT e a Globo tá fechado. A profissão de atuar, de dramaturgia, estar numa novela, estar num filme, não depende só de nós, não depende só do nosso talento. Não. Você pode ser uma atriz maravilhosa, extraordinária, mas se você não tem oportunidade, você não tem mérito, mérito, meritocracia sem oportunidade, não existe. Não. E milhões de atrizes, atores maravilhosos, passam fome. Por isso que eu fui fazer música, fui escrever música, fui pra outra área da arte, porque a música depende de mim. Eu tenho certeza que se eu lançar uma música, eu vou ter uma pessoa que vai gostar do meu trabalho. Agora, pra você demonstrar a sua arte como ator, não basta. Você tem que estar empregado pra você ganhar dinheiro. Porque aqui, pra você produzir o seu espetáculo, é uma fortuna. É uma fortuna. E dificilmente esse dinheiro vem, porque o ingresso não pode ser caro, né? É verdade. Eu tô indo pra Nova York com a minha filha, agora a gente já tá comprando espetáculo. Tem o Michael Jackson que dizem que tá arrebentando. Gente, é 150, 200 dólares um espetáculo. Como é que você hoje aqui no Brasil coloca uma peça de teatro então não dá dinheiro. Aí você tem que conseguir um belo do patrocínio. E é dificuldade. Então assim, vai ganhar dinheiro como sendo atriz. Miriam, ela vem de Mary Kay. Essa força que eu descobri em mim aos 50 pra fazer essas milhões de coisas que eu faço hoje, todo mundo tem. A questão é que as pessoas deixam essa força guardadinha lá e ninguém faz nada com ela e fica sempre dependendo do outro pra ser feliz. Profissionalmente, emocionalmente, qualquer jeito. Não, tem que fazer. É, não dá pra ficar esperando. Como eu falei aqui, não depende do nosso talento, depende de oportunidade. E quem faz oportunidade tem que ser a gente que tem que fazer oportunidade, né? Perfeito. Se mostrar. E se a rede social também, eu ia te perguntar sobre isso, porque a rede social é o nosso último papo. Mas já que a gente tocou nela, você acha que assim, hoje o Instagram, por exemplo, é uma porta de entrada, eu acho, pra qualquer empreendedor. Você como empresária, você acha isso positivo? Essa super exposição não há fã de vender um produto? Eu acho um saco, mas necessário. Ser necessário. Quando eu comecei com o meu canal no YouTube, entrevistando mulheres, que eu chamo de mulheres incríveis, a coisa foi tomando uma proporção e eu comecei a ser chamada pra fazer palestra, trabalhos e tal. E eu percebi que eu precisava do Instagram. Eu precisava do Instagram pra eu postar meus, falar as coisas que eu tenho pra falar e tal. Foi um saco. É um saco. Tem dia que você não tá afim de postar nada e falar, eu não postei hoje. É uma escravidão. Só que você hoje também, se não entra no meio digital, você tá fora do mundo. É uma loucura que pontos jogamos. É uma loucura. Então você hoje, você tem um produto. Eu admiro quem não tem rede social hoje. Nosso amigo aqui tá ajudando a gente a produzir, nosso assistente aqui, nosso diretor. Não, às vezes ele fala assim, ah, cancelei o Instagram. Eu falei, como assim? Morde inveja dessas pessoas. Você deixou de viver, né? Porque, desculpa, você não existe, né? Ah, não. Aí depois ele aparece no Instagram, então assim, uma pessoa completamente... Eu tenho inveja dessas pessoas, né? Eu também tenho. Mas eu não consigo. Eu preciso e se tornou hoje um objeto de trabalho. Eu preciso do Instagram pra colocar as coisas que eu falo, pra postar as minhas coisas. Enfim, preciso dele. Incrível, né? Voltando aqui à sua parte do trabalho, Monique, você sentiu alguma dificuldade no seu ambiente de trabalho? Ou você... Eu vou falar a fundo a Vera. Você já sofreu algum tipo de assédio sexual? Eu não estou falando em emissoras de televisão. Na vida. Cara, aconteceu uma vez uma coisa muito louca, eu só não posso contar quem foi, porque ele já não está mais aqui. Não, precisa acertar nome. Eu voltei pra fazer a novela Felicidade, e aí eu lembro que eu fui... Bom, tinha um diretor e um autor. E eu estava numa sala conversando com eles pra fechar o contrato. Na hora que eu fui fechar o contrato, o diretor, ele veio me dar um abraço muito estranho. Ele segurou aqui, ó. É, no quadril, né? E eu fiz assim. Passaram, mas ok, só isso. Ele fez assim. Sentiu uma coisa mal, e eu fiz assim. Não, eu até fiz a novela porque... Mas passou um tempo numa conversa com a pessoa que estava na sala comigo, ele falou, você tem que aprender a entrar no esquema. Sabe quando eu percebi que outro dia você empurrou, você fez assim? É. Como se fosse uma submissão, né? Eu estava me criticando pela minha postura. É. Em vez de falar, muito bem, você ali, o cara te abraçou de mau jeito, você... Não, ele falou, qual o problema? É, como assim? Sabe que todas as mulheres que sentam nessa cadeira repetem praticamente as mesmas histórias e vocês não se conhecem? Vocês estão aí no, né? No backstage. Todas as atrizes sentaram aqui e repetem as mesmas coisas com os diretores. Ainda falam que não existe. Inclusive, abafa o caso. Abafa. Vamos lá. Eu queria saber também se você já viajou, você já disse no seu ambiente de trabalho que já sofreu esse tipo de assédio. Você acha que nós estamos caminhando para uma melhora em relação ao... A sociedade ser mais justa com a gente ou você acha que a gente tem que melhorar muito ainda? É, não. Eu acho que ainda tem muito para adiantar. Mas eu acho que a maneira com que está hoje tudo gravado, tem que ter um celular ligado e tudo, isso inibe essas pessoas, esses abusadores, esses... Enfim, essas histórias todas. Então, eu acho que isso nos ajuda. Acho que as mulheres também estão fortes. eu acho que a gente está mostrando bastante que a gente é moda. É. Não mexe com a gente, não. Você imagina se hoje tudo é filmado, gravado, eles fazem muito, o índice cada vez aumenta mais. Imagina como eles faziam, né? A gente não imagina que a mulherada sofria. A gente não, nem imaginava. As mulheres eram pisoteadas moralmente, psicologicamente, fisicamente, né? Eu trato disso nas minhas músicas, então eu sempre gosto de fazer essa pergunta sobre... Também é unânime. Já. Todas já passaram. Então, assim, você já passou por uma situação que você não conseguia sair ou só foi essa mesmo que você passou que é mais... Não, só essa. Só essa, né? Eu acho que... Acho que eu dei sorte, né? É. Acho que eu dei sorte. Eu vou te contar que o que me surpreendeu não foi a atitude do diretor. Foi a crítica depois. Me surpreendeu muito mais. A atitude a gente já espera, sabe? É. Ainda mais que já tem bastante tempo, não é uma coisa atual. Mas me criticar, como é que você empurra? Qual o problema? Normalizar o assédio, né? Qual o problema? Um assédio normalizado, né? Impressionante. Eu achei que o outro não tinha percebido. Percebeu e ainda fez a crítica. Impressionante. Agora, a gente falando sobre o trabalho, né? Qual foi o trabalho que você fez que você se orgulha? Aí você fala, ah, eu me orgulho, eu me vejo nesse trabalho. Ah, foi a novela Felicidade que o Manéco me trouxe. Porque era um personagem, uma das protagonistas, era uma antagonista, era um personagem que parecia muito comigo, era uma mineirinha, era uma mineira, uma menina muito verdadeira. O senhor desculpa eu estar tocando nesse assunto, mas é porque eu tenho um pouco de receio se a dona Débora souber e não gostar. Foi um super personagem, foi o maior presente que eu já ganhei da vida. Eu ganhei outros personagens bons. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Quando a gente faz um trabalho que a gente se orgulha e olha, fala, ai, meu Deus. Dá saudade. Muita saudade, né? Muita saudade. Hoje me perguntam se eu não quero voltar a trabalhar e eu falo que hoje eu não tenho nem mais tempo. Sim. Hoje é tanto projeto que eu tenho que me traz alegria que pra voltar pra um papel um personagem mais ou menos e tudo, não voltaria. A gente estava falando sobre beleza, loucuras de beleza, viagens de beleza, sobre as viagens da vida, as loucuras da vida, que às vezes a gente perde um pouco o rumo de quem nós somos, né? Quem nunca se perguntou quem sou eu? Por que eu estou me transformando? Você passou por um problema de saúde alimentar. Conta pra gente como é que foi, como é que foi e como é que você conseguiu sair dessa, assim? Eu morava no Rio e era atriz, fazia novela, aí meu pai foi pra Belo Horizonte aos 17 anos. A minha vida se transformou, virou um vazio, né? E às vezes quando a pessoa tem um vazio, a sua vida não tem sentido, cada um vai pra um canto. Tem gente que compra pra caramba, tem gente que vai pra bebida, pra droga, enfim. Aquele vazio você precisa suprir. Preenche com algo, né? Eu comecei a preencher com comida, comer, 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 comecei a engordar, não tinha força de vontade pra emagrecer, volto àquele assunto da escravidão, da beleza, do corpo bonito e tal. Uma vez eu tava vendo televisão e uma bailarina muito famosa apareceu e falou assim, quando eu vou numa festinha e como um pouquinho demais, eu vou no banheiro e vomito. Uma irresponsabilidade, né? Nossa, grande exemplo, né? Essa pessoa da rede nacional. Era a ideia que eu precisava. Eu desenvolvi bulimia por seis anos. Comia e vomitava, cheguei a vomitar sete vezes por dia. Era um horror. Eu chorava, porque eu sabia que eu tinha me colocado ali, mas eu não tinha a menor força pra sair. Você vai e aí você faz um pouco, depois você vai fazendo, fazendo quando você vê, tá com o organismo todo prejudicado. E aí eu percebi que eu precisava criar uma estratégia. Como é que eu vou sair desse buraco? Aí lembrei do Manuel Carlos que eu tinha feito outras novelas dele, liguei, ele me chamou pra fazer novela Felicidade. Aí eu consegui sair por isso. A minha vida voltou a ter um sentido. Eu acho que é uma coisa muito mais emocional do que qualquer coisa, sabe? O trabalho preencheu um pouco, né? Esse vazio, porque quando a gente, eu falo que a gente que trabalhar é vida, né? Trabalhar faz você conhecer pessoas, ocupar a mente, né? Muito mais que o trabalho é a ocupação da mente, né? Me fez muito bem. E ali eu comecei a parar de vomitar, porque eu gravava o dia inteiro, 10 horas de filme. Quantos anos você tinha nessa época? Dos 17 aos 23. Jay, dos 17 aos 23 eu tive bulimia, aí fiz felicidade. Dos 24 aos 31, relacionamento abusivo. Eu digo que de 17 aos 31, com parênteses da minha vida, de escolhas erradas, não responsabiliza ninguém. Fracasso faz parte, e você é responsável pelo teu fracasso. Eu sou responsável pelas merdas que eu fiz. Atitudes, né? Que a gente escolhe. Exatamente. Livre arbítrio, né? Que a gente tem. Fiz escolhas erradas. Ninguém me obrigou a vomitar. Ninguém me obrigou a ficar com o cara. Eu podia chegar pra você e falar assim, ele acabou com a minha vida? Não. Eu que tava ali porque eu queria. Ele nunca me algemou. Mas você tinha essa consciência? Ou você tava amarrada? Não, eu tinha. Consciente e amarrada? Eu tinha. E caraca, eu tô aqui, não consigo sair. Basta eu falar, vou embora. Eu e ele me subidia, vou voltar. Sim. Mas eu acho que também, tudo tem um porquê, né? É por isso que você tem esse brilho hoje. Você resgatou uma coisa que você não teve. Então hoje vem em dobro, vem em double, entendeu? Sim, concordo. É uma estrela em dobro, né? Porque ela vem trazendo esse brilho na sua idade agora porque você tá resgatando mesmo. Eu gosto de falar muito isso, né? A gente quando tá sofrendo, a gente não entende, né? Dói. A gente se acha injustiçada porque comigo, lá na frente, a gente vai entender. Eu precisei passar por isso tudo pra amadurecer e hoje ter essa relação que eu tenho há 22 anos tão bacana, tão madura, mais do que eu sonhei. E as pessoas falam, você fica elogiando teu marido, fica falando, vai olhando. Não tem como ter olho grande em cima dessa história de amor. Não tem como. É uma história de amor. É uma história de verdade, entendeu? É verdade. Eu precisei passar por aquilo tudo pra que hoje eu conquistasse o que eu tô conquistando. Você arrepende de alguma coisa que você fez que você fala hoje não faria de novo? Quando eu tava com 17 anos que eu fui pra Belo Horizonte, o Denis Carvalho. Lembra o Denis Carvalho? Lembro do Denis. O Denis me chamou pra fazer uma das protagonistas da novela Corpo Santo. Eu falei não. Na mesma semana, o Marcos Paulo me ligou em Belo Horizonte pra me chamar pra fazer a filha do Francisco Coco na novela O Outro. Era uma das protagonistas. O Coco eram dois. Ele era pai da Malu Mader e quem fez foi a Cláudia Abreu. Eu falei não. Eu tinha um namorado na época que era muito ciumento e dizia que se eu voltasse a trabalhar que ele ia terminar comigo. 17 aeirinhos, apaixonada. Não. Eu sofri por isso muitos anos. Eu imagino. As escolhas, sabe? Sim. É porque oportunidade bate uma vez. Foi por isso que eu desenvolvi a bulimia. Porque seis meses depois o namorado maravilhoso ligou, terminou comigo por telefone, eu fiquei sem namorado, sem a carreira, no fundo do poço e aí veio esse vazio que eu comecei a comer. Então assim, as escolhas que eu fiz erradas é que me levaram para o fundo do poço. É muito importante esse seu relato porque isso tem certeza que ajuda muita gente, muita adolescente, essa coisa da beleza. Eu acho que é para todo mundo. Da compensação. Mas eu acho que de qualquer maneira, eu acho que estou falando, é bom para todo mundo. Toda escolha errada que eu fiz, ou certa, tem uma consequência. Toda escolha que você faz tem uma consequência. Sim. Tem que ter cuidado com as suas escolhas porque as consequências podem ser muito danosas, entendeu? E trazer muito sofrimento. É verdade. E basta que você você tem a opção de fazer a tua escolha. Faça a escolha certa. Eu sei que na hora a gente não sabe, mas não espera tanto tempo para ver que está na merda. Como eu fiz oito anos, caramba. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Tem alguma coisa ainda para realizar que você pensa e fala, ah, eu quero realizar. Você tem sonhos? Você sonha muito ainda? Ah, eu tenho. Porque na verdade, o que eu tenho feito hoje é inspirar mulheres através do meu canal, do meu Instagram, dos trabalhos que eu faço. Eu recebo muita mensagem e a Monique, obrigada. Hoje eu voltei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, a pessoa falou assim, eu voltei a fazer atividade física por sua causa, eu estava no fundo do poço. Eu recebo isso o tempo inteiro. Ah, me faz tão bem. É bom, né? Então eu queria poder fazer para mais pessoas. É, poder levar a sua mensagem para as pessoas. Porque quando você leva a sua mensagem, quando a coisa é feita de uma forma verdadeira, vem as consequências, até os trabalhos financeiramente, tudo vem em função disso, sabe? Sim. É um propósito e que vem missões em função disso. É verdade. Você tem algum segredo de beleza? Um segredinho aqui para o pessoal que está assistindo, você não tem. Não, porque eu conto tudo, né? Meus botox, meus preenchimentos. Assim, eu não tenho segredo, não. Tudo natural, eu sou bonita pra caramba. O que você faz em casa que ninguém sabe, assim? Uma mania que você tem que ninguém sabe e você faz, assim? Ah. Em casa? É. Eu tenho uma mania horrorosa de ficar mordendo a boca. O tempo inteiro eu estou... O tempo inteiro. Você fica assim, ó. Pra pegar uma partezinha. Pra pegar aquelas bolinhas do cantinho, né? A pelinha. Aquelas pelezinhas, né? Quando eu vejo, eu estou toda com medo. A Monique, ela é... Tira a pele. Tira a pele da boca. Muito ansiosa. É típico de quem é ansioso. Às vezes eu estou aqui com a boca assim, ó. Torta com medo da boca. Monique, agora você vai dar like ou dislike, tá? Filtro no Instagram. Ué? Assim, assim. Os dois. Assim ou assim? Porque eu acho assim. Vamos lá. Eu acho bem legal. Acho que a gente fica bonito e tudo, mas eu acho que tem gente que exagera e fica fake demais. Aí você encontra a pessoa e você fala, não é nada daquilo. Não é isso. Então eu fico assim. Os dois. Então... Ó, mais ou menos não pode. Ou é assim ou não. Mas tudo bem. Eu entendo aqui a Monique. Vamos lá. Quando alguém te pede pra seguir. Like ou dislike? Dislike. Eu acho que não tem que pedir. É. A gente segue quem a gente tá afim. É verdade. Também, tipo... Like ou dislike pra inveja? Total. Total, gente. Já percebeu uma inveja em relação assim de pessoas te invejando? Como é que você lidou com isso? Como é que foi? Gente, pode parecer que fala, ah, Monique romantiza. Gente, eu não tenho a menor ideia do que você tem inveja. Porque quando eu vejo você linda, eu falo, nossa, o cabelo dela tá lindo. Será que eu deixo crescer o meu? Isso não é inveja. Maturidade. É achar uma coisa linda e falar, eu falei pra você, você tá linda e querer ter igual. Mas não porque eu tenho inveja, mas porque eu admiro. Exatamente. Então eu não sei o que tem inveja. Mas eu sei que tem gente que tem inveja pra caramba. Eu falo que inveja não é querer ter o que você tem, é querer que você não tenha. Isso. Acho que isso é inveja. Porque acho que admirar o que é do outro, ok, gente. Gente, eu elogio todo mundo, eu falo, você é linda, maravilhosa, gata de cabelo, uau, será que eu deixo o meu crescer? Não, agora por enquanto eu tô gostando desse curtir. Maravilhosa. Mas é por aí, entendeu? Like ou dislike pra cancelamento na internet? Aí eu vou... Vou dar o dislike, né? Mas eu entendo que tem umas pessoas também que abusam, né? Lembra a história da Karol Conká? Eu vejo BBB, eu adoro BBB, vejo tudo, sigo tudo. Cara, a mulher, ela fez absurdos ali. Então você começa a seguir uma mulher daquela e você de repente vê, cara, eu não me identifico com essa pessoa. Sim. Então aí você deixa de seguir. Aí isso é o cancelamento, né? Só que é muito cruel, né? Porque a pessoa, ela é humana. É, depende do cancelamento. Então assim, eu sou contra o cancelamento. Eu acho que existem outras maneiras, né? Não quer seguir, não segue, mas o que tem feito com as pessoas hoje é cruel. É verdade. Isso traz danos às vezes irreversíveis. Pessoas com depressão profunda, enfim, várias coisas que a gente nem deve saber, né? Mas assim, é muito ruim. Reality show. Ah, eu... Ok, tu assiste? Gosta de assistir reality show, Big Brother, Eu gosto. BBB, eu vejo todos. A ilha. Agora tem tudo, né? A gente tem reality show, até de cozinha, né? É, olha só, eu não vejo todos porque eu não tenho tempo. Só vejo BBB. Mas se eu tivesse tempo, eu veria, eu gosto. Você gosta de reality? Gosto de ver o ser humano. Meu Deus, eu percebi... Sabe aquele desejo que quando a gente era pequena e tinha uma mosquinha? É ali, né? A gente tá vendo. É o que você faz quando ninguém tá vendo. Eu adoro, adoro. Eu também, assim... Eu acho que é a realidade, né? Por mais que você, às vezes, finja ser algo ou alguém, é impossível você fingir, gente. Três meses. Três meses, não. Não. Vai chegar uma hora que você vai tirar uma melequinha no nariz, vai dar uma comida, entendeu? Vai chegar uma hora que você vai fazer uma merda lá dentro, uma mania que você usa que é anormal. Gente, nós somos seres humanos. Todos nós temos uma mania anormal, né? Que você, ó, fica mordendo, arrancando sua gengiva toda. É. Entendeu? Então, acho que todo mundo, né? É. Na verdade, tem essa história de não querer mostrar, né? E também tá tudo bem. Também, né? Sim, mas eu gosto. Né? Eu também. Vamos lá. O que que você não seria, assim, num reality show, por exemplo? O que você nunca seria? Um arquétipo do reality show que você nunca seria? Eu nunca faria, por exemplo, o que a Carol Conká fez. Porque eu sou estressadinha, eu acho que eu até brigaria, lutaria pelas coisas que eu acho errada, sabe? Eu sou bem estressadinha e tal. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho muita empatia. Eu sempre falei isso com meus filhos. É o que eu te falei, sabe? Sim. Que eu dava o tapinha. Você gosta? É. Então, assim, não faça com o outro que não quer que faça com você. Essa frase é a frase aqui da minha vida. É verdade. Então, assim, eu não faria mal a ninguém. Eu tenho certeza absoluta. É verdade. Porque eu me colocaria no lugar. Então, você seria a justiceira no reality show. Ah, seria. E aí eu compro brigas de todo mundo. Monique seria a justiceira. Defendo as pessoas, aí me enrolo, me faço merda, porque eu entro para defender a pessoa que não precisava entrar naquela briga. É verdade. Eu não entro em briga, não, tá? Mas, assim, eu defendo as pessoas. Qualquer coisa, me bota na paredão. Sim. Gente que puxa saco, like ou dislike. Odeio. Total. Deixa eu ver. Não dá para você. Enfim. Bom, o Viajei foi agora lá na rede social da Monique Clure e deu uma stalkeada no Instagram dela. Você sabe, né, que o Viajei gosta de viajar pela rede social do nosso convidado. E nós encontramos a sua primeira foto postada no Instagram. A primeira. Você lembra? Não. Tenho a menor ideia. Não tem a menor ideia da primeira foto que você postou? Menor ideia. Nem que você estava fazendo? Não, juro. Não tem a menor ideia. Acho que eu não volto nessa primeira foto aí. Bom, nós temos aqui. Você lembra desse dia? Ah. Não o que você postou, no dia da foto. Lembro, gente. Que bonitinha. A minha primeira novela, 1978, a novela Os Gigantes, que é a linda, maravilhosa. Não sei se você vai lembrar, tá? Que talvez você não lembre pela sua idade. Sim. Dina Sfat. Mãe. Não lembro, mas só de alguns flashs dela. Ex-mulher do Paulo José, mãe da Bel Kutner e tal. Ela era a protagonista. Ela fazia Paloma. E eu, porque titica, era o flashback. Era a Palominha. A novela toda era em cima do flashback. Você era o flashback dela criança. Ah, bonitinha. E tu lembra, tu tava feliz nesse dia? Tava demais, né? Na primeira novela, imagina. Você tinha noção do que você tava fazendo? Você tinha noção que era um trabalho? Muito, muito. Muito. Eu comecei a fazer propaganda de televisão com três anos. Quantos anos você tinha aqui? Em 1978, eu tinha dez anos. Dez anos de idade. Eu trabalho desde os três. Eu pago as minhas contas desde os três anos de idade. Então eu tinha noção que era trabalho. Que fofura, né? Uma mulher dessa linda com três anos pagando as suas próprias fraldas. Mas tudo bem, vamos lá. Meu pai era muito enrolado de grana. Então quando eu comecei a trabalhar, eu pagava a minha escola, eu pagava o meu balé, pagava as minhas roupas. Pagava que coisa linda, né? Essa independência, né? Então tá vendo, gente? Não é só agora que existem adolescentes independentes, não. Aquela época, a Monique já tava pagando seus boletos, cartão de crédito, tudo. Tem uma propaganda que eu fiz com seis anos que todo mundo lembra até hoje. Talvez seja o seu tempo porque ela passou durante anos. Era o cremogema. Cremo, 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 gema. Era eu ali. Maravilhoso, né? Tinha esse encanto da publicidade na televisão na época, né? Caramba. Monique, o que que a Monique de dez anos nessa foto que você viu falaria pra Monique de cinquenta e sete? Ai, as escolhas. Toma muito cuidado com as escolhas que você vai fazer porque isso pode levar a sua vida pro fundo do poço. e o nefasto sair do fundo do poço. Não, a gente sai. Mas o nefasto não. Cuidado. Se coloque em primeiro lugar e não coloque nunca a sua felicidade na mão do outro. Porque quando eu botei a minha felicidade na mão do outro foi umas duas vezes. Ficou de sete anos que eu não aceitei o convite que eu fui pra outra coisa e depois do relacionamento abusivo. Quando você bota a felicidade na mão do outro... E o que que essa Monique de cinquenta madura falaria pra essa menina linda de dez anos? Olha que essa história foi bem legal. Você se reinventou, você tirou leite de pedra e a mulher que você se tornou com cinquenta e cinco é muito mais do que eu imaginava que eu pudesse ser. A Monique de cinquenta se orgulha? A Monique de dez se orgulha da Monique que ela virou? Ah, sim. As duas. Então você falaria pra ela... Estou muito feliz. Que estava muito feliz, tem orgulho. Gente, isso que é importante, né? Adorei. Sempre que eu faço essa pergunta, porque a gente nunca se pergunta, né? O que que você com dez anos falaria? Né? Mas te vendo aqui hoje realizada, mãe, esposa, um casamento já consolidado, histórias na televisão, assim, o que que você falaria pra quem está assistindo você, assim, de tudo que você tirou da vida, dessa vida, né? Tem alguma coisa que você gostaria de falar de tudo que você viveu até hoje, sobre a vida, o que é ser feliz? Eu acho que as pessoas ficam delegando muito a felicidade, as coisas que querem, ah, eu vou fazer, eu vou... A gente tem que entender que a gente, quando a gente quer de verdade, a gente consegue. A gente tem uma força aqui dentro da gente que muitas vezes a gente não sabe que tem. Tu fica... Sabe essa palavra que está na moda hoje? Procrastinando? É mais ou menos isso. Fica deixando pra depois. Se a gente souber essa força que a gente tem, que a gente... Quando a gente quer de verdade, a gente consegue. Faz, faz, pelo amor de Deus, não deixa pra amanhã. A vida, ó, você não sabe que você vai estar viva amanhã? Tá muito difícil, entendeu? Gente, ela é muito maravilhosa. Eu tô tão triste que tá acabando. Acabou, Monique. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigada por ter trazido tantas experiências lindas no seu trabalho, na sua arte, como mulher. com a sua saúde, com a sua beleza. É tão, assim, acrescenta tanto na nossa vida ter uma entrevista como essa aqui no Viajei. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo Viajei. Vocês podem ir lá no canal da Monique Cur no YouTube que tem também entrevistas maravilhosas porque ela é uma apresentadora também, ó. Entanto, beijo e até o próximo Viajei. Pará, 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 pará.